Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauã Moreira aqui do canal do Cauã Sauru Rex E eu decidi trazer mais uma parte dos arquivos dos ginos da série do Italo Raptor Espécie de hoje, Tiranossauro Rex Nenhum dinossauro conseguiu ser mais famoso que o próprio T-Rex O Tiranossauro é um dinossauro carnívoro que viveu no final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás Inicialmente, como vocês provavelmente sabem, não era para o T-Rex ser chamado de T-Rex Mas foram propostos outros dois nomes, Dinamosauros Impérios e Manospondilos Gigas Mas daí decidiram chamar ele de Tiranossauros Rex, ou melhor, T-Rex mesmo Que no caso significa Lagarto Tirano Rei Na Ilha Sorna foram clonados sete Tiranossauros, sendo um deles chamado de Rex O primeiro T-Rex a ser clonado Entre os sete Tiranossauros, um deles, no caso a Rex, foi levado para a Ilha Nublar Enquanto os outros Tiranossauros Rex ficaram na Ilha Sorna Dois Tiranossauros da Ilha Sorna, que eram mãe e filha, foram tiradas da Ilha Sorna E foram trazidas para a Ilha da Manta Corp No caso a Comilone e a Comilinha E também tinha outra família de T-Rex, que no caso eram o Buck, a Doe e o Junior E dos sete Tiranossauros que foram criados na Ilha Sorna, apenas conhecemos cinco deles Mas a Comilinha e o Junior são apenas filhos desses Tiranossauros Então eles não contam Aliás, junto com os Velociraptors, o T-Rex é o dinossauro mais presente na franquia Jurássica E também o T-Rex também aparece na série do Ítalo Raptor Tendo a Rex como vilã da primeira temporada E depois da segunda temporada, eu quis mostrar a Rex como se ela não fosse mais a vilã E depois disso, agora ela é amiga do Ítalo No prólogo do filme Jurassic World Dominion, foi mostrado um T-Rex emplumado E esse era o antepassado da Rex Provavelmente esse era um baita motivo do porquê que ele era diferente do T-Rex da vida real Aparentemente, o Colin Trevor, diretor do Jurassic World Só faz os filmes do Jurassic World só pra sacanear a Rex Por exemplo, por que Carambolas ele votou a Rex pra lutar contra Indominus? Mesmo ele sabendo que a Indominus ia ganhar de qualquer jeito Afinal, a Indominus é muito mais forte que a Rex E por que esse animal não foi botar o Espino pra lutar com a Indominus? Já que ele considera o espinossauro o dinossauro mais forte da franquia E só vou falar que a Rex só ganhou dos Raptores porque os Velociraptors Não eram dinossauros carnívoros de grande porte Se bem que a Rex só ganhou da Indominus por causa da Blue e do Mosasauro E ela só ganhou do Giga por causa do Teresino E o pior é que não é só o Colin que sacaneia os T-Rex A Mãe Natureza também sacaneou o T-Rex colocando os bracinhos pequenos nele Isso vai ser bem útil né Mãe Natureza Vai ser bem útil pra coçar as costas e escovar os dentes né Mãe Natureza Mas se bem que o T-Rex tem uma grande vantagem E a vantagem dele é a mordida Que é a mordida mais forte entre todos os dinossauros Pois saiba que se um T-Rex morder seu braço Saiba que você vai sentir a mordida de 6 toneladas Aliás o T-Rex podia chegar até 6 metros de altura E 13 metros de comprimento E esse grandalhão também pesa 8 toneladas Bom pessoal o vídeo vai terminando por aqui E eu espero que vocês tenham gostado hein Música 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 Música